E aí galera, beleza? Megazão aqui pra uma coisa diferente hoje. Estarei eu fazendo um vídeo especial de game, na verdade, de um game específico chamado Metal Gear Solid 3. Pois é, hoje eu darei uma dica pra vocês de um jogo que eu acho excelente e que vocês devem jogar. E pra isso eu vou deixar um trailer rodando aí no background. Eu pretendo fazer isso com mais jogos. Esse é um trailerzinho até decente que eu achei por aí. E eu acho que ele vale a pena ser visto assim e tal. E eu deixei também a música e a tema dele rodando no fundo, né? Então assim vocês podem já dar uma curtida no jogo, pra entrar bem no clima. E eu vou usar essa... Ah, talvez eu faça isso uma série, né? Se for legal. Pra passar pelo menos esse jogo que eu acho assim muito animal. E como ele não é de PC, eu não tenho como rodar pra mostrar pra vocês, né? O emulador, ele não consegue rodar o jogo direito. Porque ele é um jogo assim, bem pesadão. Então pelo menos no meu PC ele roda com muitos bugs gráficos e tal. E eu acho que não fica legal pra jogar. Assim, dá pra mudar provavelmente a configuração dele e fazer ele rodar. Mas é difícil e eu acho que eu não vou conseguir. Então, sei lá, eu não perdi tempo com isso. Ele também deve lagar bastante, sei lá. Porque emulação de PS2 é uma coisa ainda meio problemática hoje em dia. Mas de qualquer forma, estou eu aqui pra falar desse jogo e vamos falar. É... Metal Gear Solid 3 foi um jogo lançado para a Playstation 2, acho que em 2004. É um jogo de ação e stealth, né? Que é meio espionagem assim e tal. Pra você se infiltrar assim nas coisas. E na verdade ele é da série Metal Gear, Metal Gear Solid, né? A série Metal Gear na verdade nasceu nos arcades, assim, né? E aí ela começou a se ficar famosa e tal. Até que saiu o Playstation 1, Metal Gear Solid. Que contava a história do Solid Snake. E a história do... Que foi criado do DNA do Big Boss, né? Que era o modelo do chefão lá. Tipo, o chefão todo fodão dos outros jogos. Ele era o cara do mal, dos jogos de arcade, né? E aí o Snake foi criado dele e de repente o Snake matou ele, né? Ele acaba matando o Big Boss nos jogos de arcade e nesse outro jogo, Metal Gear Solid pra Playstation 1, é uma outra história e tal. E aí você é o Metal Gear Solid 2, que é a continuação. E daí depois do 2 a continuação da história é o 4. O 3, que é esse daí, ele conta a história do Big Boss. É como é que o Big Boss se tornou o Big Boss. Que é o primeiro Snake, digamos, que existiu. Ele é um soldado americano que tá na época da Guerra Fria. E ele vai pra uma missão na União Soviética, pra fazer algumas coisas lá e tal. E daí ele encontra alguns problemas, inclusive essa... Que era a boss dele aí e tal. E que ela passa pro lado do mal. E é um jogaço, simplesmente. Vale muito a pena. A história dele é animal. Esse é um mini trailer da história dele. E... Aí tá tocando o teminha de fundo do jogo, né. Esse tema até hoje, quando eu ouço, eu sinto arrepios. Porque esse é um jogo que eu não me arrependo de dizer que... Eu senti lágrimas nos meus olhos quando eu zerei. E... Eu acho um jogo e tanto. E aí eu não sei se tá dando pra ouvir o teminha dele, mas... Tá tocando aí. Nossa, cara. É um jogaço de... Uma história, assim. A história do Metal Gear é a melhor coisa que já... Que... A melhor história que eu já conheci desse jogo, assim. E quando você zera e você vê o último filme... O último filminho, eu acho que tem mais de meia hora, velho. Só de cutscenes esse jogo deve ter umas duas horas. É lindo. É épico. É... Nossa, demais. Mas... Um jogaço pra época do Playstation 2. E até hoje. E é isso aí. Eu acho que vale muito a pena ser jogado. E fica a dica pra vocês. Esse foi Metal Gear Solid 3. Algumas informações. Minha recomendação. E... Sei lá. Obrigado por quem assistiu. Se gostou, clica em gostei. Me ajuda. E se adorou, favoritar. Ajuda muito mais. E é isso aí. Metal Gear Solid 3. Megazão aqui. Falando. E... Falou. Até mais, galera. E valeu.